Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É IP Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira a agenda deste final de semana em Tapes, nesta sexta-feira no Parador Pub. Vem curtir a Tchê Noite Galdéria com Diego Machado e Vitor Kram. Ingressos somente R$10,00. Vem pro Parador. Buenas gauchada macanuda da cidade de Tapes. Sou cantor Diego Machado e vim aqui fazer um convite especial pra vocês. Dia 14, a partir das 22 horas, aí no Parador Pub em Tapes. Vai estar eu e o meu amigo velho Vitor Kram fazendo as músicas velha gaúcha pra vocês. E na Planet Dance tem a tradicional sexta Mix Planet, tocando todos os ritmos. Andrinho DJ, DJ Kevin, DJ Gui, DJ Leo e DJ Lucas. E você que já não atura mais passar o sábado em casa, então vem pro Beer Clan. Tem uma noite de muita festa e uma parceria entre TJ e Beer Clan. E pra não deixar ninguém parado, ainda tem mais cinco atrações pra deixar a noite ainda mais louca. E no sindicato tem mais um bailão. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. E no quiosque, lanches, pub e eventos, venha curtir JJ Acoustic Sensions. Muito reggae, pop, rock e samba rock. O Colveira é de apenas 10 reais. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone. 519-9930-3734. A agenda é gratuita. E aí E aí E aí